Oi gente, aí quem vai é a Bigmer e bom gente, no vídeo eu tô aqui no jogo da creche, junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? Carol, como você é o nome desse jogo? Bia, eu sou um bebezinho, Bia Como você é o nome do jogo? Eu não sei, Bia, mas tá escrito assim, Twilight Daycare, sei lá como é que fala Eu só sei que uma inscritinha pediu pra gente jogar esse joguinho Sim Como é o nome da inscritinha, Biazinha? Vou ver, um minuto Foi a Lidia Sai, Shay? Não sei Não sei pronunciar Realmente não, vou parar de falar assim Mas foi ela, ela pediu pra gente jogar Twilight Daycare Sério, eu não vou ficar falando com essa vozinha, eu vou tentar Mas olha pra minha carinha, Bia Olha isso Olha eu Como eu sou bonitinha, Bia Olha como eu sou bonita Olha eu brincando, Bia Eu tô brincando Eu quero brincar com isso Como eu brinca? Clicando em cima Não, não, não vai Vixe, a Bia, eu acho que ela vai ser uma criança psicopata Aí, ó, batendo Aqui, ó, tô batendo no negócio Aí, aí, você conseguiu, ó Você viu que legal? Eu vou botar tudo pra minha mãe Gente, o que é isso? Para de ser louca Estou chorando Como eu tiro esse negócio da minha mão? Eu queria ir no cavalo Estou chorando Para de ser irritante A Bia é uma criança chata Pepeta Você tá chorando Por isso eu tô fazendo essa voz de choro Como que você chorou? Ali embaixo tá escrito cry Tô com sono, Bia Descobri como largo o brinquedo Bia Olha, Bia Que bonitinho Como dó Ai, eu tô dormindo já Eu quero chorar Eu quero chorar Como eu choro? Olha, saindo um monte de língua da minha cabeça Olha, Bia Olha Como eu saio? Aqui, eu tô Olha aqui, soltando o coração Ah, não, é você Olha, você também tava Mas eu tô feliz Vamos sair Vamos pra algum canto Vamos curiar aqui, ó O que é isso, Beg? O que que tem aqui? Ai, meu Deus Eu tô presa O que é isso? Que isso, doido? Olha eu Eu quero uma motoquinha roxa Olha eu Um carrinho Que bom, Bia Pelo menos a gente O que? Eu cliquei em coisa errada O carrinho O que? Ele é de babuques? Posso comprar Quantos babuques? 300 300 babuques um carrinho? Sim, daí eu compro VIP também Eu quero tudo E a motoquinha é quanto? Eu comprei Tô nem aí Compra Eu acho que é tudo junto Comprei, deixa eu ver Comprei também Mas tem que sair desse Como sai? Ali embaixo tem a opção O que é o carrinho? Vamos subir aqui Vamos subir Vamos fazer um tour aqui Ainda bem que a gente tá aqui nessa creche sozinha, né? Não tem ninguém pra brigar com a gente Olha, Carol O que, amiga? Senta aqui, amiga Não dá? Não dá Ah, eu acho que tem que ser algum adulto pra colocar a gente ali Vou pegar minha motoquinha de volta Nossa, a gente subiu aqui na maior facilidade, né? Sim Aí agora pra gente descer vai ser difícil Eu tô indo pegar minha motoquinha Shift não vai mais rápido? Não, não vai E não dá pra pular Nossa, é verdade Ah, mas eu queria ser uma criança que pula Ah, não Eu já quero voltar aqui e chamar o Vap pra ser meu papai Aquela Que legal o Vap ser do nosso papai A gente podia atentar muito ele Nossa, sua voz tá me irritando O problema é seu Gente, eu acabei de gastar 300 Robux em um carro O que é isso? Bia! Tem uma privada aqui Tem uma privada aqui Privada! Mas não tem como subir Privada Vila adulto Ah, não Então continua bebida Então no próximo vídeo a gente mostra Você pode parar de falar assim? Olha! Olha! Vem aqui! Você já viu o que tem lá fora? Olha! Sim, isso que eu ia falar Curtinha para bebês Meu Deus, gente A Bia nesse jogo não dá não Gente, quem mais tá irritado com a voz da Bia Digita um nos comentários Pelo amor de Deus Pera aí, você prefere minha voz normal, né? Ai, não dá pra passar aqui, amiga? Amiga! Para de ser burra! Nossa! Que isso? Sua mãe te ensinou isso, menina? Ai, pega a leinha Ai, que bonitinha Leinha Deixa eu ver uma coisa O quê? Bebê afogado! Bebê afogado, Bia! Bia, bebê afogado, Bia! Uhul! De matinha! Bia, bebê afogado! Como sai? Bia, bebê afogado, Bia! Não ligo Não me importo Nossa, que isso, hein? Vamos sair dessa creche Por quê? Você quer ir pra onde? Porque eu quero ver como é ela do lado de fora! Mas eu tenho que pegar meu carro de volta Me dá uma carona Tá meio lento aqui Acho que não tem como Amiga, como sai daqui? Ué, amiga Ah, tá, tá Agora que eu vi a rampa Calma, que eu tô indo Tá, tchau Não, espera Vamos junto Eu tô olhando aqui por dentro Ai, meu Deus do céu Deixa eu pegar meu camaro aqui Pera aí Vou pegar meu camaro Uhul! O quê? Olha eu Você viu que tá um baby shark ali? Vi Baby Olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui O quê? Você tá soltando fumaça? É isso que você tá mostrando? O que é isso? Nossa, a gente já tem uma rota de fuga Então se o Vap virar nosso pai A gente sai dali vazando Casinha Olha o parquinho, Bia Vamos comprar casinha E aqui tem nosso humor do lado, né? Eu tô com fome E eu acho Essa fumaça eu acho que é da minha fralda Eu acho que eu tô cagada Eu também acho que eu tô cagada Eu tô triste ali, ó Carol, eu tô cagada Vou virar adulta Como virar adulta? Avatar, provavelmente Não é não? Não, já cliquei Não é? Não Quero virar adulta pra cuidar de você Avatar Name? Não Sabe o que você faz? Reset É, parabéns Olha eu Vem cuidar de mim, Bia Não, eu vou pegar essa mamadeira rosa pra você Obrigada Tá indo a mamadeira rosa Então eu vou pegar esse carrinho rosa Daí eu não vou me coisar Porque o meu look já é bonito naturalmente Cadê você? Tô na creche Olha aqui, Bia Abre a porta Ah, eu soltei Peraí Peraí Calma aí Sim, eu tô cagada Peraí Deixa eu pegar aqui, ó Calma Olha Uma flor pra uma flor Você tá cagada Você tá cagada? Tá, então me troca Bia, não é aqui É lá dentro Amiga, você tem uma casa aqui Eu quero casa Vai que dentro da minha casa Tem como? Você consegue entrar nessa casa? Winner, Bia Gamer Meu Deus, você tem uma casa Fecha a porta da minha casa Tá, olha Eu tô com fome Eu tô cagada E o que mais? Não sei Me coloca na cadeira Provavelmente é nesse cadeirão Como cuida de uma criança? Coloca no cadeirão Calma Como sai daqui? O que eu fiz? O que? Acho que você tá Eu tava te trocando, eu acho Não, tava não Tô cagada ainda Como te põe ali? Check Colocou? O que é que eu tô dizendo? Eu tô vendo as coisas que você precisa Sim Sim Que filofobia Vem Tá, você Vamos lá na creche então Ver se você consegue me trocar lá Ok, ixi O que? Vamos abrir a porta Ah, tá, essa aqui Vai amiga, vamos lá na creche Não tem como comprar outra casa? Não sei amiga, vamos lá Não tem como pular Eu tô ficando agoniada Que pena mamãe Cuida de mim, tá? Tá chorando Sim, tô chorando Porque eu tô cagada Cholando Eu fiz totozinho Eu preciso tomar banho também Cala a boca Nossa Tá bom Eu sou um bebê e eu não falo, né? Então tá bom Iê Eu prefiro que você fique falando Do que ficar assim Deixar alguém surdo agora Não é ali embaixo? Ali é compras, né? Coloca no cadeirão Não Não Você me sentou errado Mas como põe? Não sei Você não sabe cuidar de mim Como põe? Eu não sei Como põe? Não, sete Sete? Iê, você não sabe cuidar de mim Sete Não amiga, faz questão ali embaixo Ali o negócio sete, sei lá Viu, querida? Eu disse Agora a mamadeira Arruma pra mim Mamadeira Eu quero Pega Por que eu não tava Ai, de criança isso aqui Como faz comida? Na cozinha? Onde é a cozinha? Não sei Aqui é pra trocar sua fralda, eu acho Não sei também Aqui é a enfermaria Tô olhando aqui Tô conhecendo Porque eu não tinha vindo pra esses campos Tá, mamãe Você me largou aqui em cima do negócio Tem como Não gostou, me processa Eu sei sair Eu não pego mais no colo Eu sei sair Não vou pegar mais no colo Tá, eu acho que é lá embaixo Pra pegar comida Vamos lá ver Acho que é Obrigada Desce aí Desce Tem um berçário aqui Você tá com sono? Não Não Não, tô com fome Ok Tô com fome e cagada Aqui, ó É, aí é o lugar de trocar, provavelmente Me coloca Como foi? Sai clicando em tudo Em algum canto vai Não Me sobe Meu Deus Grossa Pede milk Não vai, Bia A banheira Vê a banheira Banheira Gente Aqui, ó Eba Tô tomando banho Olha, eu tô te dando banho Com os meus bracinhos E eu tô Não, meu Deus do céu Tô saindo espuminha Ui Tô tomando banho Nossa, eu já tomei banho? Deixa eu ver Pegou uma fralda Te trocou? Mas eu fiquei feliz Que eu coisei Que eu tomei banho Te trocou a fralda? Não, tô cagada ainda Bag Baby costumes Não, amiga O que que é isso? Guide? Acho que é pra te ensinar, né? Mas tá em inglês Quer ir no piniquinho Hum, eu já caguei Vou fazer o que no pinico agora? Ai, não tá dando pra te pôr no piniquinho Bia, você é uma mamãe Por quê? Eu tô chorando aqui, olha Olha, eu tenho uma fralda Eu tenho um negócio de primeiros socorros Eu tenho uma mamadeira E eu tenho um do outro Sobe em cima desse negócio E, tipo, clica no drop Não dá pra fazer isso Você quer que eu suba? Você tinha subido Drop Drop Pronto Tá Tenta me trocar Troca Como troca? Ó, vou deitar pra te ajudar Não vai? Bia, você não sabe me trocar, Bia Bia Alguém ensina como troca? Não, olha Vou fazer assim A gente termina o vídeo aqui No próximo vídeo a gente vai ter expert Ou vai ficar no tipo Vou comprar o VIP? Pra quê? Porque eu quero ter VIP Problema teu No próximo vídeo quem tá? Meu Deus Comprei mesmo Eu não tinha comprado Não, agora eu comprei O que que é isso? A usar gotinha? Pega, tem como pegar Olha, Bia O bonequinho Tentando descobrir E assim a gente termina esse vídeo Eu tô com fome, tá bom? Porque minha mãe não me dá comida Eu tô cagada Porque minha mãe não me limpa E é isso O problema é de quem? Seu Porque você que me ponhou no mundo Nossa Bom, gente Como é que vocês querem que o VIP Seja nosso pai Isso mesmo Ova Mariana E nós vamos procurar os meus itens É o canal do blog Isso mesmo Os links estão aí embaixo Na descrição Usa o extra code Via Gamer Se for comprar Robux Ou Prêmio Escreve lá Via Gamer Mas aí tem todos os meus itens sociais Entrem no nosso servidor Do Discord Então, gente Esse é o vídeo Se você gostou Se você gostou Se vocês gostaram Dê o like Vou te dar Se você quiser Até o próximo vídeo Tchau Tchau